Olá! Natal, já é Natal. Natal tem um forte apelo comercial. Nós caímos muito nisso, às vezes até nos sentimos culpados se não dermos o presente que o outro pediu. Nós referenciamos muitas vezes pela matéria, estar vivenciando Natal. Contudo, dar-se também um presente é importante e o presente é emocional. O Natal, na sua essência, que é o nascimento de um salvador, o nascimento do Filho de Deus, ele tem muito a dizer para cada um de nós, a partir da sua compreensão, a partir da sua maneira de se ver nesse mundo, nesta vida, e de ver o outro neste mundo e nesta vida. Então, o apelo emocional do Natal pode tornar-se maior que o apelo material se você voltar-se agora para si mesmo e perguntar-se qual o melhor presente para a sua consciência, qual o melhor presente para a sua paz interior, qual o melhor presente que poderia se dar agora para sentir-se melhor nesta vida, sentir-se mais ajustado. Consequentemente, como quer presentear os outros a partir da sua presença, a partir dos elementos emocionais que você pode levar até o outro. São exercícios para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento como pessoa. Felicidades!